Na nossa vida de apostador, a gente tem que estar sempre disposto a aprender no intercâmbio com outros apostadores. E no vídeo de hoje eu vou te passar quatro coisas que eu aprendi com dois dos maiores apostadores da Espanha. Conteúdo pesadíssimo, então se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aqui e deixa também o seu like, beleza? Sem mais delongas, roda a vinheta aí, que hoje eu vou passar a boa pra vocês. Fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Eu sou o Tiquinho e se você ainda não me conhece, pode me seguir nas redes sociais do arroba TiquinhoQA e arroba Quero Apostar pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo das apostas. Também tem um canal gratuito lá no Telegram que você também pode seguir gratuitamente com o link no primeiro comentário fixado, beleza? Recentemente estive na Espanha, em outubro do ano passado, na verdade, pra poder conhecer a sede da Tipster Chat. Eu fiz um vídeo especial sobre esse aplicativo, vou deixar aqui linkado pra vocês e também ao final do vídeo se você quiser assistir, falando sobre as grandes features que essa ferramenta proporciona pros apostadores. E nessa viagem eu tive a oportunidade de conhecer as duas grandes estrelas do aplicativo, que são o Tênis Insider e o Alpoestas Spam, com os números simplesmente absurdos que vocês estão vendo aí na tela. São apostadores de um nível altíssimo de qualidade e ter conhecido eles e poder trocar ideia e experiências foi algo muito produtivo e hoje eu quero separar dois insights de cada um que eu acho que podem te ajudar também, ok? Eu vou começar com o Tênis Insider, que é um apostador muito peculiar, os números deles são realmente absurdos e ele tem alguns insights interessantes que eu quero trazer pra vocês. O primeiro deles é a questão das cotações baixas. Ele não tem medo de cotação baixa e conversando com ele, você vai ver direto no aplicativo dele vai ter apostas com odds de 1,30, apostas com odds de 1,20, apostas com odds de 1,10, apostas com odds de 1,40. E ele explica e argumenta sempre, se a cotação tá 1,40, mas deveria estar 1,20, isso tem um grande valor. Se a cotação tá 1,10, mas deveria estar 1,01, isso é um grande valor. Então o valor, ele independe da cotação. É óbvio que é mais difícil ser lucrativo com odds baixas, mas pro mercado específico que ele trabalha, que é o Tênis ITF, o Tênis de Filt, jogadores bem menores, ele tem uma informação, assim, muito grande desses torneios, desses jogadores e consegue saber e precificar muito bem esses eventos. É muito difícil fazer isso em grandes competições, mas nos torneios menores ele faz e faz isso muito bem e contra números, não há o que argumentar, o Tênis Insider arrebenta mesmo com odds baixas. Óbvio que ele não trabalha só com isso, mas esse insight me chamou muita atenção de entender que o valor, ele independe da cotação, ele tem relação com o que a odd está e o que ela deveria estar, ok? Então tenha isso em mente. Segundo insight interessante é que o Tênis Insider, ele é um apostador que não revela sua identidade, né? Eu conheci a pessoa dele, mas no aplicativo ele é um cara mascarado, um cara que não revela a sua identidade e isso tem dois motivos claros. Eu antes quero só mencionar que eu já fui muito contra apostadores que não revelam sua identidade, porque é muito fácil pro apostador criar um perfil mascarado e aí se não vinga ele apaga o perfil e cria outro e se ele vinga aí sim às vezes ele resolve aparecer, então é muito fácil ficar muitas vezes escondido, atacando por vezes outros apostadores por trás de uma máscara. Mas no caso do Tênis Insider, que já é um apostador renomado e muito conhecido, ele o faz primeiro por segurança, porque ele frequenta alguns dos torneios menores de tênis e só a presença dele já impactaria bastante, às vezes até os jogadores. E outro ponto é por questão de hate mesmo, que em se tratando de um cara que movimenta muito dinheiro, não só nas suas apostas como também nos seus seguidores, e a gente já viu várias vezes apostadores sendo alçados e rebaixados e ofensas pesadíssimas no nosso mundo, então muito pra poder preservar o seu mental, principalmente, não se abalar com essas críticas, com esse hate pesado que por vezes acontece e que é muito ruim de lidar. O Tênis Insider acaba utilizando-se dessa artimanha, de certa forma, mas é algo que eu entendo que ele utilize e achei interessante também pra poder blindar o emocional, ainda mais sendo ele um cara tão jovem. É um insight interessante, às vezes, pra você que tá começando, ok? Em relação ao Apostas Spain, ele tem dois insights também muito importantes pra você que quer se tornar um apostador melhor. O primeiro deles vai muito de encontro ao que o Tênis Insider também faz, porque eu já trabalhei com tênis e comentei com ele sobre os circuitos, grandes torneios e tudo mais, e ele não sabe absolutamente quase nada desses grandes circuitos, porque ele só foca nos torneios pequenos. E o mesmo vale pro Apostas Spain, o qual a gente tava indo no jogo da Real Sociedad, a gente chegou aí no jogo do Barcelona e comentando sobre os grandes times da Espanha, ele não sabia praticamente nada. E eu fiquei um pouco assustado como é que alguém da Espanha não conhecia os grandes clubes. Isso se dá pelo fato dele focar também nos clubes de divisões inferiores da Espanha, e ele fala, Tiquinho, eu canalizo toda a minha energia, todo o meu potencial em buscar informações das equipes inferiores. Eu não me preocupo, não gasto a minha cabeça, a minha mente, não me desgasto preocupando com o futebol de Apostas que eu não vou fazer. Então a especialização, no caso desses apostadores, ela traz muito resultado, e é algo que a gente vê frequentemente também, os melhores apostadores, a grande maioria deles, eles são muito especializados em uma competição específica. E os exemplos são os mais variados. Então foque em conhecer muito o esporte, isso vai te trazer grandes benefícios. E o segundo deles é algo que eu já adaptei também pro meu dia a dia, que é um muito valioso, que é a questão do valor da aposta e das suas stakes. Porque eu já fui um grande defensor das stakes fixas, e hoje eu defendo que a gente pode sim ter uma maleabilidade na stake apostando mais, quando a gente encontra um valor maior. Ele falou pra mim com essas palavras, Tiquinho, se você identifica que esse jogo tá muito desajustado, é a sua obrigação apostar mais e se aproveitar deste valor, desse desajuste. Você não pode apostar o mesmo tanto num pequeno desajuste do que você aposta num grande desajuste. Eu muitas vezes contra-argumentava isso, porque muitas vezes os apostadores usam a confiança, né? Então acaba que eles... Ah, eu tenho mais confiança nessa e menos confiança nessa, vou apostar mais nessa daqui que eu tenho mais confiança e menos na que eu tenho menos confiança. Só que é muito difícil você medir a sua confiança em termos de valor. Então eu falava, usa tudo, porque muitas vezes aconteceu do cara errar que ele tinha mais confiança e acertar que ele tinha menos. E aí, às vezes, quando ele fica breakeven, ficava negativo por conta disso. Mas se você tem uma precificação muito boa, se você consegue identificar linhas, odds de abertura e fechamento pra você conseguir bater casas, se você encontra um desajuste grande, é a sua obrigação apostar mais. Eu levei isso pra mim recentemente, inclusive, na final da Copa do Brasil, no jogo do Atlético Mineiro com o Atlético Paranaense, a odd do Atlético abriu perto de 1,80 e ela foi fechar quase batendo aí 1,40 e foi uma grande aposta que eu fiz. Tinha tempo que eu não colocava 5 unidades numa bet só e eu coloquei nesse jogo e consegui acertar. Eu lembrei dele na hora, porque era um jogo que eu poderia ter apostado só uma unidade, que era o meu padrão. Acabei colocando o máximo que dava, identificando o valor e já repeti isso várias e várias vezes. Muitas vezes acertei, algumas vezes errei também, mas sinto que hoje estou melhor fazendo esses ajustes de quando é uma aposta com um desajuste bem grande e tenho visto vários apostadores fazendo isso também. vale a pena você apostar um pouco mais, obviamente, respeitando qual é a sua gestão. Beleza? Então, estou aqui em sites bem interessantes pra vocês, esses dois grandes tips que você pode seguir lá no aplicativo da Tipster Chat. Eu vou pra Punta Cana, nos dias 12 a 16 de abril, encontrar com outros tips da plataforma, não só do Brasil, como também do México, e toda a cobertura será feita aqui no canal e também no meu Instagram. Então, peço novamente, se você quiser ver esse tipo de conteúdo, se inscreva aqui, deixe o like e me siga nas redes sociais. No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço pra todo mundo e boas apostas! Tchau, tchau! Tchau, tchau!